Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Forte Soares, professor de música e estou aqui para te dar uma dica sobre os objetos que nós podemos usar com o nosso nome. Olha aí que legal, nossa brincadeira que vamos fazer hoje usando o nosso nome e usando cada objeto que a gente tem em casa. Pode ser um instrumento musical, pode ser um objeto da cozinha, qualquer objeto sonoro. E a gente vai começar assim, 1, 2, 3, Forte Soares. Então eu utilizando o meu nome, eu usei duas colheres para enfatizar o meu nome. Por exemplo, se tiver aí na turma Maria Eduarda, 1, 2, 3, Maria Eduarda. Então você vai bater no seu objeto ou tocar no seu objeto falando o seu nome ritmicamente. Legal? Mais uma vez, eu acho que na turma deve ter bem isso. 1, 2, 3, Benício. Sempre o professor vai conferir 1, 2, 3 antes do nome. Aí você deixa o seu microfone ligado, tá certo? Para fazer a atividade. Eu posso utilizar também a latinha, mencionando o nome. 1, 2, 3, Eduarda. Olha que legal o som da latinha. Eu posso utilizar também chocalhos, se tiver chocalhos em casa. 1, 2, 3, Eduarda. Sempre o professor vai conferir esse número 3, mas não vai ter essa pausa toda que o professor está fazendo agora. Eu posso usar guizos também, se eu tiver os guizos em casa. 1, 2, 3, Diego. 1, 2, 3, Isadora. 1, 2, 3, Benício. 1, 2, 3, Carlos. Então cada um vai falar seu nome com o seu objeto. Tá bom? Vamos lá para a aula. Tchau. 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 Tchau.